Salve, salve rapaziada, como que vocês estão? Começando mais um videozão pesado pra vocês aqui no canal, certo? Bom videozinho de hoje rapaziada, a caminhada aqui é o seguinte mano, tamo aqui hoje como prometido coloquei a cornetona na bike, já fiz uma revisãozinha nela, acabei de voltar na oficina, não gravei lá pra vocês porque tava muita correria e ia acabar atrapalhando o pessoal lá com os trampos então fiz uma revisão bem rapidinho na bike, certo? Já trouxe ela pra casa e que nem eu falei pra vocês, eu queria fazer a revisão e também queria tá dando um banhozinho nela tá ligado? Pra poder tá fazendo um videozinho da hora, tá gravando um videozinho da hora pra vocês pra gente escutar aquela corneta que eu coloquei na bike e hoje eu vou tá dando o lavão aí na bike, certo? Queria tá dando um pião com ela mano, só que olha que já é quase 6 horas da tarde ó o bagulho já vai começar a ficar mó loucura ir pra rua, um monte de carro e é perigoso, o vídeo não vai ficar da hora também então eu prefiro evitar e amanhã mais cedo tá subindo lá no mirante só eu mesmo, dar um piãozão lá daquele jeito, trocando uma ideia dando uma empinada aí com a bike, vamos ver se eu ainda sei mandar uns grauzinhos músticos porque pelo amor de Deus rapaziada, essa bike tá parada aqui em casa mano de falar pra vocês, mais de mês, porque faz muito tempo eu não lembro nem qual foi a última vez que eu andei aqui nessa bicicleta rapaziada eu acho que foi o último vídeo que tem andando aí no canal mano e olha lá, tá ligado o bagulho e faz muito tempo que eu não andei com a bike então mano, fiz aquela revisãozinha nela ali na oficina empurrei ela aqui na rua, bateu, pegou mas eu levei ela lá só pro binzão ver se tava tudo certo tá ligado? e bagulho, não deu outra, a biquinha tá da hora então vamos tá dando um lavão nela agora, pra amanhã vou tá gravando um vídeozão top aí pra vocês vamos tá dando um piãozão lá no mirante com a nave certo rapaziada? então, antes do vídeozinho começar mano deixa o likezão aí pra tá fortalecendo nós se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos e vem acompanhando, vou tá dando uma mostradinha aqui com o que é que tá a bichona pra vocês verem que a bichona tá jogada hein mano aí rapaziada, dá uma atenção aqui na bichona ó pra vocês verem ó, pra confirmar as ideias ó colocamos aí, certo? o berrantão na bicha o bagulho ficou da hora fui com ela até ali na oficina mano o bichinho já senti que ficou com a onda aquele naipe hein rapaziada amanhã né, vai tá tirando a prova o melhor disso, certo? mas aí, a bichona tá jogada o banco dela tava tudo empoeirado mas como sentou aí em cima né mano o bagulho ficou tudo na calça mas aqui ó, que dá pra vocês virem ó pega a visão, a bicha tá parada aí tem uns par de tempo o tanque também ó dá uma atenção jogada rapaziada jogada, 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 jogada mano a bichinha rosa rapaziada eu ainda não fiz um vídeo com ela mano porque eu perdi essa pecinha aqui dela tá ligado? não sei nem como que foi que perdeu mano o bagulho eu fui tirar ela ali do lugar tá ligado? aí eu fui ver fui dar uma aceleradinha assim nela tava sem esse vidrinho aqui perdeu o parafuso também e eu acho que o rolamentinho aqui de dentro ó, esse rolamentinho de dentro eu acho que também olha as marcas de dedo mano ó isso tá louco o bagulho tá zoado rapaziada tá precisando de uma ducha essa bike hein mano então vamos tá dando uma ducha aí na bichona tava muito parado aí muito tempo parado e amanhã né, vai tá desentocando e se Deus quiser aí vamos voltar com os conteúdos a milhão só grausão top começar a treinar uns graus começar a andar mais com a bike trazer mais conteúdo andando pra vocês que eu tenho certeza mano não adianta nada nós ter a nave e deixar o bagulho parado certo? vamos andar vamos usufruir vamos brincar se divertir isso daí também faz parte e o principal vamos tá trazendo uns conteúdos muito bacanas aí pra vocês tem mais projeto por vir o motor dessa bike que eu ia te falar pra vocês eu acho que ele ainda não tá amaciado porque eu andei muito pouco com ela só que o motorzinho tá andando muito bem rapaziada então vamos tá tirando a prova de tudo aí vamos tá andando com a bike que no decorrer dos próximos vídeos aí você já vai notando no vídeo se o bagulho tá andando mais se não tá como que tá e também vai deixando a opinião de vocês aí o que vocês acham da bike certo? essa daqui é a tal da bike chefe como vocês tá ligado e vai ter muito conteúdo aí cada nada pra vocês demorou rapaziada? então sem muita enrolação agora mano vamos posicionar o celular aqui pegar todos os apetrechos pra gente poder tá lavando a máquina que amanhã tem videozão aí amanhã tem rolezão amanhã tem grau pra vocês demorou? então já vem acompanhar aí rapaziada dá uma atenção agora o mel que ficou a bichona certo? vocês notaram aí mano eu tava lavando ela com um paninho tá ligado? paninho de fibra eu acho que é assim que se fala não me recordo muito bem olha aí ó agora o bagulho ficou zero mano você é louco agora ficou ficou no detalhe hein papo reto agora tá no detalhe tava lavando ela aqui ó só com um paninho detergente por quê rapaziada? porque antes de eu parar essa bike eu já tinha dado um lavão nela se eu não me engano pra quem acompanha os vídeos do canal aí tá ligado? então a bike tava limpa ela tava apenas empoeirada então eu passei só um sabãozinho neutro ali paninho e já era mano olha aí a bichona ficou no mel olha o brilho da nave isso é louco rapaziada essa bike ela tem um brilho diferenciado a bicha é bonita hein mano ó tudo nos detalhes tá ligado? as pecinhas também mano tudo cromado e vernizadinho então o bagulho é facinho de limpar tá ligado rapaziada? não tem erro a bike é fácil de limpar olha aí ó não tem uma sujeirinha ó tudo cromadão tudo bonitinho e agora mano amanhã é marcha nos graus amanhã vai dar aquela moída nela você já conhece porque eu tô com saudade então vai moer a máquina certo? vamos aproveitar aí 100% naquele peãozão uns graus e dá aquela moída que vocês tá ligado né rapaziada? e o principal de tudo também vamos ver qual vai ser o desempenho dela com essa cornetona aqui se vai mudar se não vai mudar tá ligado? e rapaziada o que eu vou fazer? como faz muito tempo que eu não ando eu não tenho a mínima noção tá ligado? de como que ela tava pra como que tá agora faz muito tempo que eu não ando então eu vou andar com e depois eu vou tirar que daí às vezes é mais fácil de perceber entendeu? aí nós vai ver rapaziada se o bagulho faz ou não diferença esse daqui é do parceiro que ele me emprestou mas se o bagulho ficar da hora na bike e fizer real aí muita diferença vou tá comprando um pra mim e mano eu acho que faz diferença eu acho que vai fazer muita diferença então já vou encomendando o meu tá ligado? porque o bagulho vai ficar da hora certo rapaziada? bikeona tá andando muito andando muito que eu fui com ela ali na oficina esquece mano a bichona tá andando da hora e agora só esperar amanhã e tá mandando aquele miranteiras no grau aí fazer uns conteúdos de um top certo? rapaziada no mais o videozinho de hoje foi esse certo mano aquele lavão aquele talento na máquina que nem eu falei pra vocês não gosto de andar com o bagulho jogado então tem que dar um talentão antes de gravar um videozinho andando e amanhã vamos tá fazendo aquele conteúdo aí sair pra dar um peão provavelmente eu vou lá no mirante e trocando uma ideia com vocês aí de boinha lá a gente manda uns graus dar umas aceleradas na bike ver qual que vai ser o desempenho dela depois tirar a corneta também faz o teste não sei se no mesmo vídeo ou se não se vocês querem que eu grave um vídeo só disso só falando disso só testando só andando tá ligado rapaziada e agora mano atividade total vamos tá voltando aí 100% com os conteúdos andando com a bike vou tá andando bastante com ela tá saindo com os moleques voltando retomando aos velhos tempos rapaziada sai aquele monte de motorizadas sai com os moleques era zoeira dava risada pra caramba mandava uns graus treinava fazia muito vídeo vamos tá voltando aí vamos tá gravando muito conteúdo bacana pra vocês certo a Rosana é um casa a parte não vou nem falar dela que ela tem muito detalhezinho que precisa arrumar mas a gente vai tá fazendo também e o Binzão tá pensando aí em lançar um pistãozão pra Rochelle então a gente também vai tá começando a montar uns motorzões projetão top pra vocês vocês não perdem por esperar certo rapaziada então já fica de olho no canal se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada deixa o like nesse vídeo aí pra tá fortalecendo nós e até o próximo vídeo hein mano amanhã tem vídeo andando tá esquece e aí I never will No So I'd choke you down Just like a pill